Joilson e Juliano, vocês de nome de cantador não conhecem não, mas cara de rico tem. Bom dia, Joilson. Bom dia, Sr. Luiz. Bom dia, Juliano. Bom dia, Luiz. Como é a primeira vez, ex-alide de disco que eu já conhecia. Vocês de parceria já são quanto tempo que eu sei? A dupla Joilson e Juliano tá mais ou menos na faixa de um ano e meio, mais ou menos, por aí. Faz pouco tempo que a gente tá pelejando com isso aí. Começando agora. Mais recomendado por ele. Ele falou assim, tem dois caboclo assim, mais ou menos, igual a nós. Foi o Júlio C de Rafaela, falou, bão, doce, foi. Canta esse estranho que eu gosto de mostrar. Ele disse, só sabe cantar desse jeito. Aí pronto. Mas fora das cantigas, pra defender o pão de cada dia, o que vocês fazem? Eu trabalho com lutieria, fabricação de viola, violão. É bom falar sem ser engrenzado pra poder entender, né? Isso é bom. E a gente tá trabalhando com isso aí. Eu tô trabalhando com isso aí. E você, Juliano? Eu tô um pouco fora do esquema, né? Ele já mexe com isso, né? Eu sou agente penitenciário. É bom. Lá no estado de São Paulo. E faz show lá, se for. Igual a história do caboclo que fez o show no presídio. Ó, ano que vem, se Deus ajudar, quero cantar pra vocês também, né? Mas, e os ensaios, como é que fica? Então, tem que respeitar um pouco o trabalho do Joilson, né? Que tem bastante encomenda, graças a Deus, né, Joilson? Opa, graças a Deus. Então, entre uma viola e outra, a gente encaixa um dia lá. Ensai. Dê uma corridinha lá, a gente ensaia uma coisa, umas músicas diferentes lá. Tá certo. Esse aviso seu não é muito bom, não. Mas é o quê, né? É, tem um agrado separando, mas se uma hora derreter lá, frega pro seu lado, né? O negócio pega. Ó, tomara que a viola, não só no sentido de fabricar, mas tocada e cantando, passe a dar resultado também financeiro, pra vocês terem mais prazo pra percorrer o Brasil, né? Opa, se eu quiser. E você, além de fazer o instrumento, é bom também na caligrafia? A gente tá fazendo as musiquinhas aí, tem umas letras aí. Opa, e já esparramou pra outra ou é pra consumo próprio? Por enquanto é pra consumo próprio. Por enquanto? Depois a gente é. Passando por aqui, se você demorar a gravar, o povo pede. Aí eles ligam pra você, aí você resolve por lá, né? Vambora. Vamos logo mostrar uma pra ver o que você é bom na caneta e na madeira também? Opa, vambora. Vambora, então. Música raiz, a essência do caboclo do sertão, E na labuta do dia a dia, cultiva a terra do chão, Tirando do seu sustento e cuidando das criações, E transmite em forma de poesia pra todos os corações. Música raiz, a essência do caboclo do sertão, Antes do romper do dia, o galo canta, eu levanto, Eles cantam a passarada, que mora no meu recanto, Sabia na laranjeira, na gaiola, alfaço preto, Bico de ferro na mata, e meus canários de caça, Cantam fazendo dueto. Música raiz, a essência do caboclo do sertão, Neste pedaço de terra, tenho tudo o que preciso, Planto de tudo pro gasto, aqui no meu paraíso, Arroz eu planto no brejo, feijão eu planto de cova, Milho, mandioca e abobrinha, e tem verdura fresquinha, Atrás do rancho na horta. Tenho minha cachorrada, ligeira e boa de caça, Corre, anta e capivara, tatu e até mesmo opaca, Solto os cachorros no rastro, logo levanta a caça, Pego a minha laporte, sou firme na pontaria, Bicho deité na fumaça. No meu rancho de barrote, nunca me sinto sozinho, Quando bate a solidão, faço a mão no meu pinho, Nas noites em luarada, me inspiro e faço versinho, Faço moda alegre e triste, de tudo que aqui existe, Canto a vocês com carinho. E é isso, Juliano! Obrigado! Já já nós emendamos a próxima Através, tá bom? Opa! E se autoriza eu fazer um intervalinho, Eu volto já já e na volta quero encontrar você Através, Sabe por causa de quê? Cai-te-tu fora do bando, é facinho de ser abatido. Jói, ô-se, Juliano! Pode não ter fã como cantador, mas tem comprador de viola dos bão! Comprador de viola dos bão! Aproveita, eu não tô falando que não canta é bão, Eu digo pelo fato de ter vindo aqui pela primeira vez, agradeço. Você não sempre precisou de de mão financeira? Precisou de umas pães dela. A gente precisou vender umas violas pra poder vim, Agradeço quem vocês quiserem, a ordem aí fica por conta de cada um. Pegou uma bolinha aqui, senão não esquece, deixa algum pra trás. O Café Pacaembu, de Vargem Grande do Sul, que ajudou a gente. A Concessionária Yamaha, de São João do Boa Vista. O Marcelo, obrigado. A Prefeitura e Departamento de Cultura, Prefeitão Arrojado lá, Amarildo, sacudido lá, que deu uma de mão pra gente. E o Reizinho, Botas, lá de Bitiúra. E você, Juliano? Tem um papelinho seu também? Ah, tem que copiar aqui, pra você não esquece. Agradecer o Supermercado União, a Anísio Ronque, o Neto Piccolo, o Cherule, lá de Vargem Grande do Sul, o Gaspar e a Cleusa, lá do Supermercado Nossa Senhora Aparecida. Obrigadão, Gaspar. Todos os meus amigos, não vou falar todos, mas... Não vou falar o nome de ninguém, mas todos eles sabem. A força que deram lá pra gente, tanto ajudando a gente, animando a gente, incentivando a gente, né? Certo. Tem o Celso lá e todos eles lá de Casa Branca. E principalmente... Ah, também a minha família, não pode esquecer da família, né? É bom. Minha esposa, meus três filhos. E eu queria oferecer ao meu pai, lá no céu, com certeza, ele tá assistindo o programa. Faz dois meses, mais ou menos, que ele partiu. É um compositor dos bons. E... Acredito que assistindo lá, ele deve tá batendo palma junto com o pessoal aqui, que tá assistindo a gente. Se Deus quiser. Depois, se vocês quiserem emendar, emenda, cabe algum nominho. Opa. Só não dá pra falar o nome dos presos, que deve ser muito, mas dos que tá de fora, tá bom? Tá bom. E agora, é a última caçada? Vamos fazer uma moda, uma moda de viola? Uma moda bem folclórica aí, mas... Certo. Tá firme, vamos fazer. Vamos lá. Fui fazer uma caçada na fazenda Santa Inês. A noite estava clara, tudo dava pra se ver. Era quase meia-noite, quando fui a resolver. Peguei caçada e arma e pra mata fui descer. Noite era de lua cheia, tava bonito de ver. Uma coruja cantava, triste no galho do IP. Sentei um arrepio no peito, meu corpo pegou tremer. Parece que ela sabia o que ia acontecer. Ai, ai, ai. Na mata eu fui entrando, seguindo a caixada. Quando chegou lá no meio, eles deram uma barroada. Deram um latido esquisito, eu nunca tinha escutado. Então fui chegando perto pra ver o que tinha se dado. Ai, ai, ai. Quando fui chegando perto, ai, foi que eu percebi Que os cachorros apanhavam de alguém que estava ali Logo que vi o que era, de medo quase morri Vi que era o caipora que estava bem ali Ai, 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 ai. Tinha os olhos vermelhos, peludo igual bugio Com unha e vente grande, coisa assim nunca se viu Pra não perder meus cachorros Vi minha vida por um fio Dei dois tiros no caipora Mesmo assim ele não caiu Ai, ai, ai. Quando deu o segundo tiro Pra mim ainda ele olhou E numa grande explosão Meu sentido se apagou Só acordei no outro dia Depois que o sol clareou Lá depois do acontecido Nunca mais ninguém caçou Ai, 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 ai. Jói, Júlio Juliano. Já já se escapuliu o nome de alguém Vocês fazem o arremate, tá bom? Opa! E vocês, deixa eu fazer mais um intervalinho Volto já já Que é igual Moça da Roça Um zóio na panela Outro na janela Jói, Júlio Juliano A propaganda dobrada Aqui a viola ali A viola que você faz Na mão de quem sabe tocar É um show, né? Aí é bonito Escapuliu o nome de alguém Que vocês precisam de ser Aqueles arremates derradeiros Geralmente Os mais aproximados É que a gente deixa pro derradeiro Isso Queria mandar um abraço Pro seu Zé Roberto Lá de São José do Rio Preto Amigo nosso, boiadeiro Alvitão Rodolfo Leonardo Leonardo Celeiro Lá da Verge Celeiro, bom, menino É... A família Bedim, minha família A Sarah, minha namorada A família dela A família Estraza É... O sogro que não perde Um programa seu Seu Vicente, Dona Yolanda Um abraço pra vocês E a família Consulim Ao voltinho, família É... E a família Tonete também Certo Pessoal todo da Verge Juliano, os arremates, seu Então... Eu não falei o nome do meu pai, né? O meu pai, seu finado Do seu Antônio Damas Uhum E também pra família Damas, né? Pessoal que tá morando lá em Ribeirão Casa Branca E... Ultimamente eu achei uns parentes perdidos Lá em Goiânia É, aqui pertinho, né? Uhum E Rio de Janeiro E pela internet Comecei a pesquisar lá Achava que a família era pequena, né? Uhum Mas achei um monte de gente perdida pelo Brasil aí Um abraço pra todo mundo E a hora que você começar a ganhar os cobre na cantinha Você vai ver como vai aparecer outros por aí também Não, mas não tem problema, não Tá certo E agora mais um... Um trem que você também passou pro papel Isso E pro Gogó Isso, a gente gosta... Eu mexo bastante com tralha antiga Tralha de alpaca Usa reamento antigo Certo E... Veio na cabeça E nós passamos pro papel Uma moda falando dessas... Desses artefatos aí Que a gente gosta E tá na memória do pessoal mais antigo até hoje Vamos lá então Certo dia eu acordei Com a cabeça virada Comecei a recordar Da minha vida passada Do tempo de boiadeiro Que eu vivia na invernada Comigo não tinha enrosco Topava qualquer empreitada Eu tinha uma mula pampa Boa que era um colosso Ela era bem pintada Do rabo até o pescoço Nos lugares que eu passava Com essa mulher alvoroço Ela era bem domada Consegue deixar do gosto Minha traia era das boas Ela era completinha Tinha facão jacaré Pendurado na rainha Na imbocadora da mula Freio Asa de andorinha Peitoral era de alpaca Charruado e com bombinha Na garupa da mulona Tinha laço de mateiro Para os dias de chuva Tinha capa, três coqueiro Meu arreio dos milho Fiz com uma chapa campeiro E por cima do arreio Um pelego de carneiro Sempre fui cabofro sério Nunca fui um bagunceiro Pegava mistiço a unha Derrubava no terreiro A idade foi chegando E branqueando meus cabelos Hoje só nesta saudade Do tempo de boiadeiro Do tempo de boiadeiro Obrigado 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 também pela vinda de vocês por aqui Que todos os sonhos de vocês se realizem Sucesso na cantoria Na fabricação de instrumentos No serviço E em tudo que está na ideia de vocês Tá bom? Obrigado pela oportunidade Assim que der uma brechinha Estamos aí Obrigado por isso Obrigado Obrigado vocês Bom, e assim estamos arrematando mais uma empreitada Fiquem com Deus Que Nossa Senhora da Guia acompanhe os passos de vocês Inclusive para lembrar Procedo do nosso próximo encontro Fiquem com Deus Eu sou lobo solitário Suave de arribação Fui forjado nas campinas Nos confins do meu sertão Navegante das gerais O lombo de algum pagão Eu só canto natureza Coisas da minha nação Minha honra ninguém tira Quando me chamam daipira Agradeço a vizinha